A hora do Moção! Oferecimento! Para o dia a dia mais especial, Maradá, o melhor que há! Ceará Express, pra mandar e chegar, chegou! Hidrotintas, sua história com muito mais cores! Guanabara, satisfação em todos os sentidos! E loja online em Pitu! Acesse loja.pitu.com.br e peça a sua resenha! Se beber, não dirija! Lá, 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 lá! Moção está no ar! A fuleagem vai começar! Lá, 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 lá! Com alegria no coração! Eu tô ligado na hora do Moção! Começando, começando, maior audiência do Brasil! A partir de agora não saia nem por 100 uma cocada de comercial de Matelo Papão! Eita, gente, participação sua de ouvinte! Você não pode perder nem por 100 uma cocada! Hoje nós vamos falar com Dona Chiquinha BBB! Ela que só vive em casa e mandou tatuar uma tapaué no braço! Olha aí, né? Só pra dizer que é do lar! Ainda hoje vocês vão conhecer a mulher que conseguiu colocar o marido e o Mareia no imposto de renda da amante! Aí não se cria, não, viu? Daqui a pouquinho vou soltear uma pé-noite! Hoje tem um solteio de uma pé-noite no motel cemitério, enterrando o seu morto! Vai pra cima! E é como eu sempre digo, Esse tempo todinho em casa! Minhas roupas de sair devem ter achado que eu morri! Mas não! É hora do alô do zap! Vamos ver quem tá mandando aqui! Mande seu alô, minha potência! Sua príncipa! Mande pra cá que eu mando um alô! E o selfie lá pra tu agora aqui no 85DDB! 9984-6969! Vamos ver quem mandou um alô aqui no meu zap! Vai, chama! Moçama, meu patrão! Manda um alô pra nós aqui! É Chico de Sorriso, Mato Grosso! Tô na escuta, hein? Para Chico! Sorriso! O sorriso abre ponta! Mas se você for bangalo, usa a mão mesmo, viu Chico? Com abrensa, minha potência! O homem que tá trabalhando mais do que o fígado de sertanejo em guia de live! Moção, potência! Aqui é a Damiana do Rio de Janeiro! Um abraço! Um abraço, Damiana! É o Brasil todo girando, Damiana! Ela que é uma príncipa! Ela foi o motivo da separação da boneca Barbie com quem? Olha aí! Tchau, uau, 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 moção! E agora nós vamos falar de qualidade! Qualidade, já sabe, é hidrotintas! É! Hidrotintas é uma indústria de tintas com mais de 45 anos atuando em todo o Norte e Nordeste! Pense! Com uma linha completa pra pintar sua casa, seu comércio ou sua obra! Produtos com qualidade ISO 9001 e celo Abrafate! Por isso, quando chegar numa loja, peça hidrotintas! Esse é o melhor custo-benefício! Produz látex, esmalte, textura, massa, tinta em pó, supercal e muito mais! Acaba com esse negócio de dizer, não, moção, eu pinto com outra tinta, porque ela é marromena! Respeita a polícia, se oriante, pinte com hidrotintas e se supra ainda! Vá por mim! Eu falei, hidrotintas! Quem tem tinta até no nome é outro nível! Não, não! Hidrotintas é parede bem pintada! Por isso, chama! Chama na hidrotintas, papai! Moção, notícias! E atenção para a notícia! Acabe com esse negócio de notícia ruim, aqui é só notícia boa pra você! Chegando! Faustão fala dos seus maiores medos! Ah, Mari, oi! Meu medo maior é deixar a briga política continuar e esquecer a gente preso dentro de casa! Não! Procon do Moção Vamos ver, reclamação que estão chegando! Vai, chama! Oi, Moção, eu queria fazer uma pergunta. O que eu faço com o meu marido que só quer ficar assistindo televisão e não quer me ajudar em nada? Me ajuda em resolver esse problema? Ajude, filha! Oi, se ele não quer fazer nada, fica na televisão, aproveita o momento e manda ele fazer uma live! Diga ele que live os pratos, live as cuecas dele, live as louças e bota esse derrota pra ir liveando tudinho! A hora do Moção O que eu faço com o meu marido que só quer ficar assistindo televisão e bota esse derrota pra ir na televisão? 9-9-81-21-0039, Ceará Express! Pra mandar e chegar, chegou! Opa! Eu liguei para o Heleno, conhecido como Boitumgão. Eu vou dizer que tem que entregar ele um carro zero quilômetros. Ei! É um cara bacana. Mulher dele, botei ganha também. Eu quero um civinho que vai ficar aquela vez. Dando que você recebe. Dando que você recebe. Dando que você recebe. Oi? Alô, eu gostaria de falar com o Heleno. Que gostaria? É o Heleno que está falando, né? É. Oi, Heleno, é um carro que eu tenho que deixar aí. Como é que eu faço? Para me entregar aqui? Sim, você está onde agora? Eu estou em casa. Pronto, pois você recebe aí se eu for entregar o carro na sua casa. Entregar o carro? Heleno, está no nome de sua mulher aqui o carro. Que carro assim que ela não comprou o carro? Não, é porque sua mulher, ela ganhou esse carro. De que ela ganhou esse carro? Do dono da concessionária que se afessou muito a ela e deu um carrinho de mão para ela carregar seu chifre nele, sabe? Ah... Ei, tu não é o Boitungão, né? Quem é esse corno que está falando? Ei, Boitungão, quem é corno aqui não sou eu não, sim. Quem é filha da p*** que tu está falando que eu não estou conhecendo a voz? Será que teu chifre cabe num carrinho de mão, hein, Boitungão? Ai, toma no c***, rapaz. É melhor uma carreta. É um carro uma alegria tão grande se não é um carro de mão, né? Alô? Ei, cadê o Boitungão, hein? Como? Vá tomar no c***. Vá, rapaz. Tá ligando pra quem? Ah, tu tá pensando o quê, hein? Pensando em quem eu tô, rapaz. Se fecha pro teu lado aí. Não liga mais pra cá, não. Otário. Deixa eu falar aí com a mulher de Helena. Não, a mulher da dona da casa não tá, não. Olha, deixa eu falar com ela que eu tenho com medo pra entregar essa no nome dela. Passa aí pra ela, por favor. Alô? Alô? É da casa de Boitungão, é? Ih, não é no seu c***, não? Assim é me respeitar, viu? Vou respeitar um cachorro que nem tu liga pra casa dos outros falando de Boitungão. É Boitungão, tu sabe. Vai tomar no c***, viado. Tu me é difícil de Boitungão com a trena, é? Vai procurar r***, c***. Vai procurar r*** do jeque pra tu su***. Enfiar r*** do jeque no teu c***, preço safado. Ei, quer viajar numa boa, sem pegadinha no meio do caminho? Então não se arrisque em qualquer tipo de transporte, não! Chama a Guanabara, meu povo! Com a Guanabara, rapidinho, você vai viajar para São Paulo, Rio, Brasília, Goiânia, Campinas, Ribeirão Preto, Osasco, Santos e para muitos outros lugares. Sempre naqueles ônibusão grandão, bem moderno, com todo o conforto que só a Guanabara tem. E mais, tem passagem para vários cantos com ligação direta, que nem cantiga de grilo, ou com as conexões bem rapidinha para o sudeste e centro-oeste. Para comprar sua passagem na Guanabara é bem fácil, pode ser no site, no aplicativo ou na agência mais próxima. Você ainda pode pagar em até seis vezes para ficar bem levinho para o seu bolso. Não troque o certo pelo duvidoso! Chama a Guanabara! Essa é a potência! Moção Responde E agora você tem pergunta? Qualquer uma! Mande para mim aqui no meu zap! É o 85DDD? 9984-6969, amo! Vamos ver as perguntas que vocês estão mandando agora aí, vai! Chama! Moção, me diga o que é que eu faço? O meu ex não para de curtir a foto da ex. Ah, Maria! Sra. Príncipa, o ex, quando volta a curtir as fotos, é a prova que não arrumou nada melhor, né? Mas isso aí é fácil de resolver, olha! Você começa a curtir também as fotos do seu ex. Aí você fala para o seu ex curtir as fotos da outra ex dele. Aí vai passando essa corrente para os outros ex, até virar um esquema de pirâmide e todo mundo ser preso. Pronto! No lugar de curtir fotos, vamos curtir o sol nascer quadrado. E aí, moção, quando você morava lá em Cachoeira dos Sapos, você comia muita gia? Ah, Maria, mas olha, se a China comendo morcego, deu problema que deu, imagina eu comendo gia, a bronca que não ia dar, e outra coisa. Eu nem posso comer gia numa idade dessa, porque eu tenho problemas na coluna. É que eu me baixo. Moção, notícia. Mãe, notícia de credibilidade, conteúdo de relevância, chegando! Flávia Alessandra revela que a quarentena deixou ela mais ansiosa ainda. Ah, Maria, eu também... Oi, eu tô tão ansioso, mas tão ansioso, que eu tô dando descarga antes de obrar. Última notícia de hoje, chegando! Deputado brasileiro diz que seu dever é servir. É, pois devia pegar uma bandeja e virar garçom, porque como deputado não tá servindo pra nada. Chama, chama! Ei, e quem é que não gosta de ver seu time ganhando, ou então de ver o time adversário levando uma lapada, hein? E falando em lapada, a dupla de ataque mais querida da torcida brasileira continua titular. É Pitú e Tira Gosto, tá não? E o celular também tá nesse time, viu? Ele virou o verdadeiro cardápio da resenha. Pega teu celular e entra aí na loja online da Pitú. Lá, você faz seu pedido e recebe tudo no conforto da tua casa. Tá esperando ter! São vários itens disponíveis! Tem o kit caipirinha, Pitú Gold, Pitú Limão, camiseta, o boné da Pitú que é só o filé e muito mais! Então não perca mais tempo! Acesse agora loja.pitu.com.br e faça já seu pedido! Com Pitú, o futebol fica muito mais resenha! Siga Pitú no Instagram, arroba Pitú e venha torcer junto! Chama! Chama na Pitú, papai! Eu vou ligar para a invada conhecida como Jereba! Jereba! Eu vou dizer que os índios estão sem terra e vão precisar morar na casa dela. Ai, é! Tá novo! Nossa, mamãe! Mamãe era índia, sabia? Era? Que tapéba de calcaio. Que tapéba de calcaio. Home, home. Alô? Alô, a Ivalda tá falando? Isso, é ela mesmo. Dona Ivalda, a gente é aqui da tribo leiteira Anomami e a senhora se inscreveu no projeto de adoção de índio e a gente quer saber quantos índios podem mandar aí para a casa da senhora. Mandar o quê? Mandar os índios que a senhora se inscreveu no projeto de adoção de índio. Não, eu nunca fiz isso. Sim, mas a gente tá fazendo levantamento, Dona Ivalda. Quantos quartos que iria para botar esses índios? Não tem nenhum quarto assim. Sim, mas aí onde é que a senhora ia colocar isso? Que eles estão acostumados com conforto, né? A senhora tinha como ser desse seu quarto? Não, mas eu não quero. Porque aqui tem pessoas assim que usam meu celular. Quem sabe, às vezes sem saber, fez alguma coisa aí. Entendeu? É. Que tem um rapazinho assim. Foi justamente esse rapazinho que disse que você era conhecida por Jereba, né? Sim, Jereba tá aí, mas você não? E o cacique até disse, eu só vou para a casa de Jereba. Você é o que te repreenda, Satanás. Sai da minha vida, quem não presta. Sai. Jereba? Você tá abusando pro quê, hein? Pai, quem não grita não, viu? Eu grito mesmo, que eu na minha casa posso gritar. Foi, grita em cima da Jereba. Jereba tá no cacique da sua mãe. Jereba tá atrás de tu, sabia? Mas sai de lascar, porra. Tu escondeu Jereba, foi? Jereba tá aí no cacique seu. Eu vou aí pra ver Jereba não tá aí. Vem, achei que eu tenho medo, é? Ah, você tá com medo, então eu não vou mais, não. Tá falando é como, porra, não é com um cabo fraco, não. Tá pensando o quê? Tô pensando que Jereba tá te cutucando por trás. Ai, queria lascar, porra. Eu tô achando que Jereba tá te cutucando por trás. A Hora do Moção O fenômeno está no hora Zap Zap do Moção Calma, calma, lembrando, mande aqui o seu zap, mande pra mim aqui, grave, o que você quiser eu respondo. Eu participo aqui no meu zap 85DDD. 9984-6969 Lembrando que cê pode se inscrever no meu canal do YouTube. Se inscreva lá, tem vídeo novo quase todo dia. YouTube, vai lá, se inscreva no meu canal Moção Ao Vivo. E também me escute todo dia, 24 horas por dia. Perdeu alguma coisa do programa? Vai lá na Moção FM. Moção.com.br Entra lá no site e acompanhe tudo. E agora vamos ver as perguntas que estão chegando. Eu me chamo Thiago, de Rio Branco Acre. Manda um alô pra mim e pro meu pai. O meu pai sempre assiste, sempre escuta você quando ele vai dormir, tá? Ai, porra, lindo. Pai que ele vai dormir escutar. Tá vendo? Pra não ter insônia, a gente é tipo um chazinho de camomila, né? Que faz você dormir. Olha aí. Moção, e ele diz que toda vez que o celular do pai dele toca, a mãe dele fica no canto da porta só olhando quem é. Ixi, é porque sua mãe é mais desconfiada que finês espirrando. Não. Eu sou o Tassiano Aquino, moro em Monteiro, na Paraíba, e quero ouvir uma das suas frases reflexivas. Abraço, moção. Manda alô pra galera aqui, que é todo mundo sintonizado em você. Fia a frase! Pra você refletir, pensando nesse vizinho invejoso, doi gordo. Chegue pra ela e diga, fia, se sua opinião fosse um iPhone, eu aceitava. No Brasil é só moção. Eita pila, mais uma ligação. E na minha vida é assim, é tudo ou nada. Ou tudo vai dar errado ou nada vai dar certo. Agora pra dar certo eu tomo um cafezinho maratá. É bom demais. Começa um dia em casa, no trabalho, no escritório, tem de ter maratá. A hora do cafezinho maratá. É o melhor café que há. A melhor linha, a linha mais completa é maratá. Com os amigos, aquela hora do cafezinho, se acorda já. Moído. Se acorda já com força, ativo, com vontade de trabalhar. No trabalho também, no trabalho tem hora do cafezinho. Você tem na faculdade que acordar, que é estudar mais. Café maratá. Faz parte do dia a dia da família. Faz parte do seu dia a dia e do meu também. Quer um dia especial? Vai de café maratá. O melhor café que há! E eu vou ligar agora pra Geralda. Falando da campanha pra depilação. Ela é conhecida como moiteira. Sabe como é mais? Como com bigodinho. Esse marco. Moiteira. 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 É maior que tem. Alô. Ô, Geralda, tudo bom? Quem que tá falando, hein? É Pedro que tá falando, é Geralda, é? É, quem é esse Pedro que eu não tô conhecendo a voz? Geralda, a gente aqui da saúde tá fazendo uma campanha da parte de depilação. Sim. E a gente ficou sabendo que vocês não tão cuidando bem, né, das partes íntimas e tá faltando depilação nessa redondeza. Ah, meu filho, eu tô pra escutar essas conversas de vocês não, porque eu não tô afim disso não. Mas Geralda, a gente tá o bem de vocês pra melhorar a higiene. A gente tá mandando aí pra vocês um envilete, tá certo? Olha, vai te catar o que tu trabalhar e ligar pra casa da tua mãe, que tu não tá ligando pra casa errada não. E graças a Deus aqui a gente tem muita higiene, viu, seu caba? Sim. Desaforado. Caste lugar pra você ligar, viu? Geralda. Você tem mais vergonha ligar pras casas de família, viu? Geralda, foi uma denúncia que a senhora tava uma moiteira. Vai te catar, rapaz, de onde foi que você recebeu essa denúncia daqui de casa? Você tem mais vergonha, liga pra casa da sua mãe, viu? Corta essa roça. Eu mesmo não vou ligar mais de novo, não. Liga, 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 liga. Escuta isso. Alô? Alô? Quem que tá falando, hein? Ei, Geralda, virou um caminhão de gilete ali na esquina, aproveita. Vai te catar, caba safado. Corre dentro. Soca tua gilete no oito. Eu só quero ajudar. Eu quero ajudar a tua, seu bandido safado. Faz o moicano, raio-lase. Vai te catar, demônio da gota. Ou então faz o Cristo de Galo. Você faça o favor de não ligar mais pra aqui, viu? Eu vou mandar uma chapinha pra atualizar. Vai pra casa da gota, viu? Vai ligar pra sua mãe, vai mandar pra sua mãe, viu? Faz uma marroquina, moiteira. Puxa na fuleira. Ó, pegada de amor. Eu quero obrigar pela audiência. Continua agora. Vai lá no Instagram, Moção Ao Vivo. Siga lá no site, na Moção FM. Se inscreva lá no meu canal do YouTube, Moção Ao Vivo. Facebook também, Moção Ao Vivo. Por aqui, é um K, é um B, é um O, G. Cabo, G. E aí, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.